Depois da reunião na ONU, a presidenta Dilma Rousseff falou com a imprensa. Antes de voltar ao Brasil, a presidenta Dilma Rousseff conversou com os jornalistas sobre a valorização do dólar no Brasil e o controle da inflação. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que o país está preparado para sobressaltos no câmbio e na alta dos preços. Nós somos um país com uma relação de endividamento muito baixa. Nós temos as nossas contas públicas em ordem. Nós somos um dos países com a mais elevada acumulação de reservas. E também temos recurso a toda regulação dos bancos brasileiros, que é muito sólida essa regulação. Que é responsável, por exemplo, por em torno de 420 bilhões de reais depositados no Banco Central a título de depósitos compulsórios. Nós temos bancos saudáveis. Nós temos uma situação diferenciada. O Brasil tem de se preparar cada vez mais para isso. Nesse momento, que é o momento de volatilidade dos mercados, de nervosismo dos mercados, a nossa atitude é de calma, tranquilidade e de estabilizar todo o processo. Dilma Rousseff destacou ainda o papel que o Brasil pode desempenhar para ajudar outros países na crise econômica internacional. Nós não podemos ficar pregando receituários para o mundo. Nós queremos é participar, assumir nossas responsabilidades. Uma das nossas responsabilidades é garantir que a economia internacional não tenha um nível de crescimento muito baixo. É uma responsabilidade dos emergentes, porque somos os segmentos, hoje, que seguram o crescimento internacional. E queremos participar da solução. Queremos assumir as responsabilidades de participar da solução. Obviamente, não podemos substituir a iniciativa de ninguém. Até porque essa crise não é necessariamente por falta de recursos financeiros. É por concepção política. E por, eu diria, necessidade de medidas que, quanto mais céleres forem, melhor será para todos nós.